Balança, 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 balança e surge Sinhas, sinhas da fazenda Vem, 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 sinhas, sinhas do meu pão Vem, 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 sinhas, sinhas do meu pão A noite que traz a lua e a lua clareia o pasto Derramando o brilho claro das bandeiras do burral Oh, lua, lua, cristal de lua Oh, lua, lua, cristal de lua Noite de lendas, de amperendas, cristal de sonhos Lua, lua, de todas as velas Vestido mandado de renda, por isso assim chama É ex-asinhazinha da fazenda É ex-asinhazinha da fazenda É ex-asinhazinha do meu pão A pôr azul no cabelo, seu jeito parceiro Tem rosa, menina, linda, criança, mulher A sombrinha de seda Tua dança chamando meu boi caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, vem, caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, 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 vem Vem, 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 É ex a sinhazinha da fazenda, é ex a sinhazinha da fazenda E é revelada, o ex-presor da bela época Se transforma no azul, que fantasia fantástica E tem sete, sinhazinha E tem sete, número dez, boi bumbá e evolução Vem, vem, meu boi bumbá e evolução Vem, 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 zinhazinha do meu boi Vem, 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 zinhazinha do meu boi Vai alimentar o boi bumbá e caprichoso Vai, vem, vem, toda singela Assim, assim, a mais linda, a mais linda Olha aí Que carinho com o boi bumbá caprichoso já está na arena